Oi pessoal, aqui é a Ketina Gamer e sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Minecraft Veterano 7, né galera? Eu tô aqui hoje de dia, é o seguinte galera, hoje nós vamos continuar mexendo com botânia, mas eu quero fazer uma coisa, utilizar o botânia pra fazer algo comunitário, né? Vocês sabem que o Samu, ele tinha uma mob trap que ele tinha feito perto da casa dele, que tinha achado aquela dungeon do Towncraft, como tem esse palmo de zumbi e de esqueleto, ele acabou fazendo uma mob trap, só que a galera tava meio que grifando a local, ela acabou desativando, né? Então assim, a grande parte dos place ficou sem local pra upar a espada, tipo, eu acabei de fazer essa espada que é a noeste número 2 e ela tá zerada, né? Não usei, tô precisando de um lugar pra upar. A minha mob trap de Cursed Earth, eu fiz ela só pra mob drop, eu não fiz ela pra upar a espada. Então é o seguinte, ali no deserto tem um spawn de zumbi que eu achei de uma dungeon e eu queria pegar e aproveitar esse lugar e construir um mob spawner, um mob spawner pra galera upar a espada, né galera? Só que é o seguinte, Dolly Diamond está desabilitada aqui, eu não consigo mover a spawn Vanilla. Se eu quiser mover algum spawn do Vanilla, eu vou ter que fazer o auto spawner do Enderayu, só que gastam muita energia, eu não vou gastar muita energia pra fazer mob spawner. Então é o seguinte, o botânia, ele tem um itemzinho que funciona como a Dolly Diamond, que é o Live Aggregator. Então vamos fazer um aqui agora pra gente poder ver se consegue mover aquele mob spawner lá pra perto do spawn, que aí facilita todo mundo do server ir lá utilizar. Esse item aqui é o Live Aggregator, então aqui ó, Enderayu Ballroom, a gente precisava do Enderayu, 4 Gaia Spirits, o Elementium e o Dragonstone. Isso aqui são Money Steel e Diamond Steel, Mana Diamond, né, jogado no portal dos elfos, né, que eu consegui esses itens. E Gaia, galera, agora, depois que a gente fez com esses itens, que eu consegui matar o primeiro Gaia com o anelzinho de correr, tá fácil. Só ontem eu matei dois, Gaia Spirit, por isso que eu já consegui bastante desse aqui, Gaia Guardian, na verdade. E matei o item que tava assombrando todo mundo lá no Nether, ninguém tava conseguindo matar. Aí o Mr. Logan me deu um itenzinho, que é o do Towncraft, que é o amuleto de remédio, não sei, tá até aqui guardado aqui, esse aqui ó, Talismã of Remédio. E esse talismã, quando a gente usa ele aqui no, nessa aba dos amuletos, toda vez que você toma um dano de envenenamento, ele tira na hora. Então o Iter, você pode matar o Iter, que não vai te dar dano de envenenamento, é muito foda, né, galera. Então aqui é o nosso live aqui, eu ganhei, então vamos lá pro spawn, lá onde é que é a dungeon, vamos dar uma voadinha lá, até marquei aqui. Tá pertinho da nossa casa aqui, então eu vou pegar esse spawner, eu espero que funcione certinho, que dê tudo certo, que o criativo deu certo, talvez eu Mr. Logan, que eu ia tá fazendo esses mob spawner, né, se isso virar moda, galera, todo mundo vai lá no Nether fazer spawn de blazer, só que eu acho desnecessário, que a gente não precisa de tanto blazer lá, né, Se você pegar cada um, pegar um stack de blazerod, dá pra jogar o server todinho, não é necessário, né, então... E aí é bom que colabora pra saúde do server, menos mobs spawnando, e tá de boa, vamos aqui chegar, é pratinho... Vamos aqui, ó, tá vendo? É uma dungeon do deserto, eu já tinha luteado, eu tinha marcado aqui, eu até tinha protegido aqui pra ninguém quebrar. Aí, o server vai reiniciar em 5 minutos, mas vamos ver se a gente consegue pegar o nosso item aqui, e desespero de carro passando, então vamos quebrar isso aqui, que não vai nascer zumbi, porque tá de dia, né, assim eu espero, vamos ver... Aqui, vamos lá... Ahaha, pegamos o nosso spawner, deixa eu dar um abandon clean aqui... Ah, bã... Eu tinha protegido, então vamos lá... Abandon... Não, abandon clean... Abandon clean... Beleza, abandonei, tem mais 12 mil blocos, e vamos agora dar um... Um lombar respawn aqui, que é mais fácil que voar, né, galera? Então, vamos aqui, vou esperar o server reiniciar, e assim que ele voltar, eu... Continuo o vídeo aqui, galera. Beleza, chegamos no spawner, e ficou bem legal o lugar que eu escolhi, que é só sair aqui de frente, olha... Bem pertinho, a gente já chega, aqui fiz essa entradinha, que ainda depois eu vou arrumar direitinho, eu fiz na montanha, que ficou preguiça de construir, hehehe... Então, galera, é mais ou menos aqui, esse lugar que eu vou fazer o mob spawner, que tem algumas coisas, eu deixei essa área toda protegida, pra não correr isso dos mobs estourarem aqui, eu vou... É, depois tá setando as armaduras todas certinho, pra pegar esses mobs, desses... Desses... Os drops dos mobs, né, aqui tem o elevadorzinho, que leva a gente pra parte do spawner, né? Onde é que vai ficar o spawner? Eu até deixei aqui, isso aqui é Reinforced Dark Glass, é um Dark Glass reinforçado, tá? Então, é o seguinte, aqui eu vou... A ideia é colocar o spawner aqui, pros zumbis caírem, aqui, olha, eu fiz essa parede de spike, porque dá muito mob de... É... É boss mob, né? E... É melhor... É mob boss, né? E assim... E cada... Desses spikes, ele tira meio de dano... Meio... Ele deixa o mob com meio de coração, ele não chega a matar o spike de madeira, ele não mata, deixa ele com meio de coração. Então, assim... Se eu deixar só um spike lá embaixo, o mob às vezes chega lá com 170 de vida, ele custa morrer, às vezes ele dá poisa na gente. Então, eles caindo aqui, eles já vão tomando dano, já vão chegar lá embaixo já com pouca vida. Aí eles vão cair aqui, aqui... E... Xablau caiu aqui no spike, tá vendo? Eu já tô meio espetado ali, né? Então, vamos tirar essas tochas aqui, que eu deixei só pra... Não nascer... Mas também não vai nascer mob, porque isso aqui é Convair Belt, né? Então, em cima disso, eles não nascem, tá? E eu fiz essa distância, porque o seguinte, é pra poder... Tá sempre nascendo bicho. Tem mais ou menos, eu acho que 15 ou 20 blocos lá de baixo, de onde a gente vai ficar. Entendeu? Onde é que os mobs vão estar juntando, que senão ia dar uma treta, né? Então, vamos ver aqui. Ah... Eu tenho isso... Eu vou ter que lembrar. Aqui eu posso até deixar escuro, que não vai nascer mob ali dentro. Enquanto não estiver no spawn, né? Deixa eu pegar um pouquinho aqui de... Disso aqui, ó. Um pouquinho não. Um desse. Epa! Vamos lá em cima. Pegar o nosso... Deixa eu pegar essa... Por que que tem um buraco aqui? Ah, tá... Esse aqui foi o que fiz. A Mari tá entrando agora, não sei. Vou colocar esse aqui, que esse aqui é o Therian. E esse bloco, ele não... Ele é mais existente explosão. Então, vai ficar de boa. Depois eu tampo a parte lá de cima. Vamos lá novamente. Aí... Beleza. Então, vamos aqui colocar o nosso spawn de zumbi aqui dentro. Life Aggregator. Ah, eu tenho que tirar você. Vai ficar bem escuro. Acho que vai ficar de bro aqui. Vamos ver. Cadê? Cadê? Cadê lá? Foi Krugator. Opa! Aí, spawnzinho setado. Uh, já tá nascendo bicha lá. E boss ainda por cima. Beleza. Então, aqui vai ficar essa área aqui. Eles já vão caindo lá embaixo. Vamos ver agora. Ih, eles vão cair aqui nessa área aqui, galera. É bom que não tem fã. E o seguinte. Aqui eu fico... Pego a minha espada. Tá vendo aqui? Olha. Olha o tanto de vida que tem esse zumbi, galera. Ele vai ficar tomando dano ali, ó. Eles não vão morrer. Espera. Eu posso chegar a bater nele. Pra ele morrer, mas custo... Ah, tá vendo? Ele roubou minha espada. Vamos ver se ela tá por aqui no vacuum hopper. Então, é o seguinte. Quando aconteceu isso, ah, o bicho pegou minha espada. Esqueleto? Por que que tá caindo esqueleto? Aí, ó. Aí, ó. Pegou minha espada de novo. Olha. Que ladrão. Eita. Cadê? Vamos ver. Já foi aqui. Deve ter ido pra um desses... Ai, não. Aqui já estão todos setados. Então, deve estar em um desses fillet gabinete. Anda. Ei, crachê. Vamos ver. Minha espada. Não tá aqui. Deve ter algum vazio. Aí, ó. O machado tá aqui. Depois eu tenho que colocar um item aqui. A espada tá aqui. Então, assim. Mas pode acontecer... Deixa eu ver se eu tenho que ficar lá perto. Eu tenho que ver isso. Que é a questão da distância, galera. Que eu tô na dúvida. Aí, o Life Aggregator some. Você só pode usar ele uma vez só. Eu quero saber se eu tenho que ficar perto pra poder spawnar zumbi. Como é que é o esquema? Então, vamos supor que aparece um boss e eu não dou conta de matar. Eu criei esses mecanismos assim. Aqui atrás, não dá pra vir até um bloco vazio. Eu coloquei um dispenser com balde de lava. Então, aqui, ó. Eu vou clicar. Ele vai colocar lava e vai matar o mob queimado. Assim que matou, eu venho cá. Aperto de novo. O botãozinho. Ele recolhe a lava. E eu posso continuar matando os mobs. Então, esse aí vai ser meio spawner de zumbi. Eu só tenho que ficar de olho nessa questão das distâncias. Porque não tá spawnando o mob. Eu quero ver aqui, ó. Por que que não tá spawnando? Se é por causa da distância que tá só dois. Mas aí é tranquilo só fazer... Ah, beleza. Agora spawnou lá. Eu quero saber se eu tenho que ficar perto o tempo todo, né? Então, vamos ver aqui. Vamos só testar o esquema de segurança lá. Ver se tá dando certinho. E vem mais um boss aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Vamos apertar. Aí eles morrem queimado. Eu posso sair e me afastar. Olha, esse aqui no... É boazão mesmo, tá vendo? Terminou. Matou o mob que eu não dei conta de matar. Beleza. Eu posso deixar só os mobs easy aqui pra mim. Né, galera? Então, esse foi o episódio de hoje. Eu mostrei esse item super foda do Botanic. Que é o Live Aggregate. Vai ficar essa mob trap aqui pra galera opar. Eu tenho que... Lógico, eu tenho que melhorar muita coisa aqui ainda. Igual esse dispositivo de segurança tá protegido. Então, a galera não vai ter acesso ainda. Mas eu vou estudar. Melhor forma de fazer isso. Mas... É... Já começando a fazer coisas comunitárias aqui no 7. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.